Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula de hoje é arte sustentável. Nesta aula, eu irei apresentar para vocês algumas ideias sustentáveis para fazermos em casa na pandemia. Você sabia que é possível criar uma peça artística com materiais que você tem na sua casa? Como você tem aproveitado o seu tempo na pandemia? Vamos lá, então! Vou apresentar algumas coisas interessantes para vocês fazerem em casa. Vocês podem cuidar das plantinhas e hortaliças, fazer mudinhas com sementes e ter a sua horta urbana em vazinhos, garrafas, canecas ou até em canos de PVC. Fazer pequenas reformas, reparos e customizar a sua roupa. E sabe aquele acessório que você não usa mais? Então, reaproveite suas bijuterias e crie outras! Mas, para isso, vocês devem aprender algumas técnicas para restaurar e recuperar as peças que serão criadas. Vou apresentar algumas! Colagem é a composição feita a partir do uso de matérias de diversas texturas ou não. Superpostas ou colocadas lado a lado, na criação de um motivo ou em uma imagem. Decoupagem é a arte de cobrir uma superfície com recortes de jornal, revista, papel ou aqueles guardanapos decorados, dando uma aparência bem delicada à sua peça. Pátina é um tipo de pintura decorativa utilizada em móveis de madeira, principalmente, para dar um tom de envelhecido. Sabe aquele móvel bem bonito que você vê e pensa assim, hum, tinha um desse na casa da minha avó? Isso é a pátina, você recupera um móvel e dá um outro ar para ele, dá uma renovada. Utiliza-se, geralmente, os tons de marrom escuro ou marrom mais clarinho com aquele pincel de uma sardinha mais grossa. Fica bem legal, hein, gente? Impermeabilização. É uma técnica que serve para isolar, ou seja, tirar a umidade do meio e diminuir a porosidade do local. Você pode impermeabilizar a sua peça com uma simples cola branca, ou um verniz, um papel contact, que são facilmente encontrados em papelaria. E olha só, uma cola branca todo mundo tem em casa, né, gente? Você pode recuperar a sua peça de madeira, ou criar o seu porta-lápis com uma garrafa pet, utilizar um cano PVC ou um disco de vinil, e impermeabilizar com a cola branca. Olha a dica! Patchwork é uma técnica que utiliza tecidos e papel com uma infinidade de formatos. Quem daqui já viu aqueles guardanapos ou aquelas roupas que são feitas com vários retalhos, assim, de tecido e viram uma figura muito bonita? E dá para fazer no papel também, né? Você faz uma colagem com vários recortes de papéis e cria uma composição característica sua. Assemblage. Você pode utilizar botões, miçangas, fitas, materiais sintéticos e orgânicos. Mas o que é material orgânico, professora? São folhas, sementes, cascas de árvores. Você tem que utilizar a sua imaginação. Olha só! Aqui eu apresento alguns materiais e recursos que provavelmente você deve ter em sua casa. Retalhos de tecidos, caixinha de leite tetrapaque que você lavou e agora pode recortar para criar um novo objeto, um disco de vinil que você pode fazer a sua colagem, a sua composição, garrafas de vidro, latinha de leite em pó, o chocolate. Olha só os fuchicos, que bonitinho, gente! São rodinhas, círculos que você faz com o tecido e forma uma florzinha. Sabe aquela moldura de espelho, de quadro antigo que você tem em casa e que está lá na dispense e nem utiliza mais? Então, dá para você fazer um novo quadro com as suas características. Aquelas caixinhas de MDF que você tem na sua casa, você lança a mão da sua criatividade. Recorte de revista ou tecido, utilize cola, tesoura, tinta e monte a sua peça, a sua arte sustentável. E eu vou dar algumas ideias que vocês podem criar nas suas casas com alguns desses materiais. Porta lápis, quadros, porta retratos, florzinha de garrafa pet, pode fazer um jardim também na garrafa pet, porta livros com caixotes de madeira, nichos com gavetas em desuso, pode utilizar botões de costura para fazer um quadro bem bonito, fazer uma composição, um desenho, pode utilizar potes de vidro com tecido estampado colado, ou papel, né gente, tinta. Vários materiais, vai depender do que você tem na sua casa. E agora que vocês já sabem algumas técnicas para utilizar para fazer a sua peça sustentável, eu vou deixar aqui uma proposta de atividade. 1. Procure em sua casa algum objeto que tenha sido feito manualmente e se possível com materiais recicláveis. Tire uma foto e envie para sua professora ou professor pelo e-mail ou WhatsApp. 2. Descreva quais materiais foram utilizados na elaboração desta peça. Vamos supor que você tenha um porta lápis lá na sua casa, que é feito de tecido, com pérola, ou miçanga, ou botõezinhos, você vai descrever para sua professora. Este é um porta lápis, foi utilizado tecido, numa latinha de leite em pó, na parte de cima tem pérolas coladas, na parte de baixo tem botões diversos. Vai depender do material que você tiver aí na sua casa, hein gente. 3. Pesquise em sua casa algum material que você pode reutilizar para construir o seu artesanato sustentável. Você vai escrever em seu caderno e vai enviar para sua professora, explicando como seria a criação do seu artesanato sustentável. E se você conseguir, crie o seu artesanato sustentável e envie também a foto para sua professora. Aqui eu trago alguns exemplos de peças artísticas manuais criadas por mim e por alguns de meus alunos. Vou apresentar. Olha lá, aquela primeira imagem que tem duas garrafas, são duas garrafas que foram feitas com tecido, através da técnica de colagem. Logo abaixo, temos também alguns vidrinhos que tem tecido, uma cordinha de sisal, uma pérola no meio e em cima algumas pecinhas de madeira. Aí, já temos a técnica de assemblagem, porque ficou uma composição tridimensionais. Nós temos três dimensões. Embaixo, nós temos o porta-velas com vidrinhos também, né, decorado com papel, através da técnica de colagem. Ao lado, nós temos uma encadernação manual feita com papel de tetrapaque, ou seja, de caixinha de leite, aquele papel bem durinho, e tecido, foi encapado com tecido de chita, é uma capa para agenda ou algum livrinho. Temos também um porta-vaso feito com palitinhos de sorvete e fita de cetim, um trabalho feito no disco de vinil, através da técnica de colagem e impermeabilização. Algumas florzinhas feitas no CD, com tecido e botões. Temos também aqui uma flor feita com jornal e um espelho no centro. E um nicho de madeira. Sabe aquelas madeirinhas que você tem em casa, ou aquela gaveta velha que você não utiliza mais? É só você tentar montá-las com cola branca e retirar o fundo e vira uma linda prateleira, ou seja, um nicho para você colocar seus objetos. E olha lá em cima, temos até um violão feito com retalhos de espelho. Então é isso, gente. Eu busquei transmitir aqui para vocês a ideia, o conceito de que pensar em sustentabilidade é pensar na família, no próximo e em você mesmo. Pois as futuras gerações dependem muito da nossa preocupação, da nossa consciência e das nossas atitudes com relação ao cuidado que temos com o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham aprendido as técnicas artísticas para você criar a sua própria arte sustentável. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novos vídeos. Valeu, hein!